A ANPM, o governo do governo do ano, a dozeira de dia com o seu dólar americano bilhão, o R$ 0,8 milhão, o R$ 1,8 milhão, o Fundo Petrolífero, e a tempo crítico. O Presidente da Autoridade Nacional Petróleo e Minerais, a ANPM, Florentino Matheus Suárez Ferreira, o governo no dar destorba o orçamento estaduniano, atuzeira o cuidado do orçamento do fundo petrolífero, tambahou o russo tinangne, totinangrejurua tolunulu, no dar tempo nebe crítico liu para o estado timor-leste. Mas que no ne, o Presidente da ANPM ne declara, a ANPM se identifica onde o projeto sanuluresineng onde substitui o bairro undang nebe se termina e fim tinangne. O projeto sanuluresineng ne, o projeto petrolífero ne, o sraimara nebe mostre a rua perfuração, além de Poço Rua e a Cova Lima. Então, tem que cuidado, gera 18 bilhões no mesmo Itaí. Tambah, reentou e tem a substituição reserva, 100%. Então, é tentando descobrir também o nosso campo será selo, mas que é um avanço. Sanraismos, Itaí discutida, Itaí desenvolveu, Itaí foi um arselo. Portanto, Itaí tem que cuidar o tempo, o período de crítico, que é hoje em torno de 2030. Se Itaí ultrapassa, e dentro da década, Itaí descobre o campo minabar, Itaí aumenta as receitas para o fundo petrolífero. Se Itaí descobre o atividade mineiro, Itaí belarou, a tamo aça, e o fundo mineiro. E aí, Itaí se hale o esforço dela, Itaí most tem que cuidar, o zero, e ter o santo mesmo agora, e o fundo petrolífero. Total projetos, o santo mesmo, Itaí, a gente se hale o dia, a moto 15, 16 projetos, incluindo o Sunrise. Então, o serviço hale o hale o hale, o esforço hale o hale, a compreende, a bota minha preocupação, tamo açaí, tamo é um período sem produção, vai unha, a produção, significa o santo mesmo. Uma vez, o esforço ser, o projeto ser, menos, belé acontece, belé reta o descobrimento, e a tempo bar, que será belé produz, o look anti-Sanrise. Vai unha, nós nhe ramaram, a me preparou no projeto, danaram carbon capture and sequestration. Projeto de capturação, e armazenamento, o carbono, o CO2. Pela primeira vez, marca a posição unida, a tubela compromete, para carbon capture and storage, devemos botar livre remundo, 10 milhões de toneladas por ano, e se geremos receitas. Então, vai unha, no campo, e amaram, e tem a ataca, e tem a abandona, mas, se geren, o santo mesmo, os esforços, são mineiros. Além de nem, o processo Conaba Gritter Sunrise, seria a fase de discussão, entre Timor-Leste e Rua Austrália, Conaba conceita o plano desenvolvimento, no Nebel e Ralo Produção, Fátima Pereira, Aniceto Leite, ZMN. ANPM, Russo Ministério do Transporte e No Comunicação, ato acelera a implementação do programa subsídio combustível. Presidente da Autoridade Nacional Petrolífera e ANPM, Florentino Matheus Suárez Ferreira, Russo Ministério do Transporte e No Comunicação, ato acelera o processo de implementação do subsídio combustível, ato belha ajuda o transporte público, acelera a situação difícil, e a situação difícil, em relação ao preço combustível, sem a gas e o mercado mundial. Florentino Hatete, programa subsídio, nem inicia o Russo Ministério do Petróleo e No Minerais, e a ONU decreto, nem ato regula, entrega a ONU competência do Ministério do Transporte e No Comunicação, ato implementa a tua competência. Presidente da ANPM, e nos informa, o preço de minas e o mercado mundial, cada hora sempre tunsai, me beia semana hirag ikusne, quase o preço as liu. Intervenho no subsídio, subsídio é dan é hora, me hiragam e alunas, subsídio é dan é bem específico, é decreto é dan, ato haréba transporte, haréba bis, haréba microlet, haréba anguna, haréba roa, ou taxis, ato ema belezácar, nem o preço da belezá. Mas até a data, se dá o que é implementação, parece ser parado, o Ministério do Transporte. A gente espera que a gente tem para, belezá implementar, ato belezá responde, para isso minas na mesma casa. E aí, se for anjoelho tinangne, minas e o mercado internacional saem quase por cento tolo, equivalente ao dólar americano, ato se darês em cada barrel. Fátima Pereira, Aniceto Leite, Zémen.